Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E bora pra cozinha fazer uma receitinha deliciosa? Bora começar? Aqui gente, eu vou utilizar 200 gramas de castanhas do Pará. Eu vou colocá-las no processador aqui e vou triturar até formar uma farinha bem fina. Lembrando que quem preferir pode utilizar outro tipo de noz ou castanhas. Vejam só como ficou aqui gente, olha só. Essa deve ser a textura. Vou reservar aqui. E em outro recipiente eu vou adicionar 5 claras. Em seguida vou bater até ficarem em ponto firme. Olha só. Feito isso, vou pegar as 5 gemas que havia reservado. E vou adicioná-las uma a uma. E batendo sempre a cada adição. Gente, essa receita eu encontrei em umas anotações super antigas que eu havia feito. Resolvi testá-la e confesso que me surpreendi com o resultado. Então estou passando aqui exatamente o passo a passo de como eu havia anotado. Já testei com nozes e também com amêndoas. E todas ficaram deliciosas. Coloquei a última gema e olha só como ficou gente. Feito isso, eu vou pegar uma xícara de açúcar. Que vou adicionar em duas etapas. E vou bater bem a cada adição. Vejam só como fica a textura dessa mistura. Gente, bem aerada e bem volumosa. Adiciono o restante do açúcar. E bato bem novamente. Vejam só como ficou. Feito isso, eu vou retirar a batedeira. E vou adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha. Vou utilizar também meia xícara de farinha de rosca. Que também vou adicionar em duas etapas. Polvilhando assim aqui por cima, gente. E com o fuê, vou misturar cada etapa delicadamente. De baixo para cima. Lembrando que quem tem restrições ao glúten, pode utilizar uma farinha de rosca sem glúten. Adiciono todo o restante da farinha de rosca. E continuo misturando sempre delicadamente. De baixo para cima, para não perder o ar. E depois disso, eu vou adicionar também em duas etapas. Polvilhando aqui por cima. A farinha de castanha que havia reservado. E incorporar novamente cada adição bem devagar. E sempre de baixo para cima. Para não perder a estrutura dos ovos batidos. Gente, polvilhar aqui por cima sim. Ajuda bastante a não perder a estrutura. Gente, essa receita é muito simples e muito fácil. Basta ter um pouquinho de paciência para incorporar aqui. E vejam só como ficou. E por último, vou adicionar uma colher de chá de fermento em pó para bolo. E agora é só misturar bem para incorporá-lo. E vejam só como fica a textura, gente. Olha só. Feito isso, vou pegar uma forma que já está untada e encarinhada. Essa forma mede 28 cm por 20 e por 4 de altura. Coloco a massa aqui e dou uma alisadinha. Em seguida, levo ao forno pré-aquecido a 180 graus. E aço por aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Vejam só como ficou. E antes de servir, eu vou polvilhar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Que é totalmente opcional. Gente, é uma receita super simples, muito fácil de fazer. E que fica perfeita acompanhada de um chá ou de um café. A massa fica super fofinha e super leve. Olha só isso. Vale a pena fazer e conferir aí. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí. Olha só isso. É muito gostoso. E compartilhem o vídeo com familiares e amigos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.